Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos fazer a construção dos diagramas de esforço solicitantes a partir das suas funções nos trechos. Desenhe os diagramas das forças cisalhantes Q e momento fletor M, menor chamado de V, acostumado com V, das vigas apoiadas e carregadas conforme indicado na figura. Emprega o procedimento algébrico, determinação das equações. Então, começando aqui, esse apoio é um apoio fixo. Toda vez que nós temos um apoio fixo, duas reações que vão ser perpendiculares entre si. Aqui nós temos um apoio móvel, vai ter uma relação perpendicular à superfície, muito parecido com os outros vídeos que nós temos. Temos aqui uma força, um carregamento. Esse carregamento, pode ver que ele é uniforme. Nós podemos calcular a área dele, que é base vezes altura. E vamos concentrar o valor dessa força equivalente na metade do comprimento. Então, 6 vezes 3 dá 18. E aqui, a metade do comprimento, ele vai estar localizado a 3 metros a partir de C e 3 metros a partir de B. Então, nós já temos aí a força concentrada ou equivalente para esse carregamento. Próximo passo é calcular as reações de apoio. Então, vamos começar a calcular as reações de apoio, fazendo soma de forças horizontais igual a zero. A única força horizontal nessa viga é o AX, então ele vai ser zero. Força vertical igual a zero. Nós temos AY positivo, menos 4, menos 18, mais B igual a zero. Então, vai ficar AY mais B igual a 22. E vamos fazer a soma de momentos. Soma de momentos, vou escolher um dos apoios. No caso, vou escolher um apoio A igual a zero, que gera no horário positivo. 4 em relação a A, gira no horário. Então, ele vai ficar 4 vezes 6. 18 em relação a A também gira no horário. Então, vai ser 18 vezes 9. E o B gira no anti-horário, com uma distância de 12. Então, aqui nós encontramos um valor de B igual a 15.5 kN. Vou substituir esse B na equação 1. Então, nós vamos obter ali o valor de AY, que vai ser igual a 6.5 kN. A partir daí, nós vamos ter que começar a obter as funções dos esforços. Então, eu posso escolher fazer da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Nesse trecho, eu vou fazer da esquerda para a direita. Ele vai ser de zero menor ou igual a X menor ou igual a 6. Então, ele chega na força de 4, que está aqui, mas não passa por ela. Então, nós temos aqui, nesse trecho, temos uma força AY, que vale 6.5. Essa distância aqui é uma distância X. Não entra a força de 4, porque eu só estou trabalhando com o trecho anterior a ela. E nós vamos colocar a convenção de cortante para baixo, positiva, normal saindo positiva e momento anti-horário positivo. Começando a construir aqui. Normal é zero, não tem nenhuma força horizontal aqui na viga. V, toda força que estiver apontando para cima, vai ser positiva. Ou melhor, negativa. Então, o V está apontando para baixo, ele é positivo. 6.5 está apontando para cima, é negativo. Então, o V, nesse trecho, vai ser de 6.5. Agora, o momento. Todo momento que girar no sentido anti-horário, ele vai ser positivo. Então, M, positivo. 6.5 está girando no horário, então ele é negativo. Vezes a distância que é X. Isso aqui, igual a zero. Isolando M, ele vai ser 6.5X. Eu vou construir aqui o quadrinho para poder ajudar na construção do diagrama. Nesse trecho, ele varia de zero até 6. Então, aqui, X, zero, 6. E nós temos V e M. Observa que o V é constante, não varia em função de X. Então, aqui, para X igual a zero, V é 6.5. Para X igual a 6, o V também vai ser 6.5. Momento. Momento na extremidade. 6.5 vezes zero vai dar 6. 6.5 vezes 6 vai dar 39. Lembrando que o X vem da esquerda para a direita. Zero até 6. Agora, vamos fazer para o lado direito até o lado esquerdo. Então, aqui, nós estamos trabalhando com o trecho zero menor ou igual a zero, menor ou igual a X, menor ou igual a 6. O 6 agora está aqui, no caminho contrário. Isso facilita bastante na construção do diagrama quando você tem uma viga com vários trechos. Então, aqui, eu estou cortando a nossa viga a partir desse apoio. Então, aqui, ele tem 15.5. Esse carregamento, como eu cortei aqui, eu vou colocar uma distância X para esse carregamento. E vou calcular a força equivalente para o trecho. Então, vai ficar 3 vezes X, porque agora ele passa a ser X, né? Isso aí ele vai dar uma força equivalente aqui de 3X. E a localização, metade do carregamento. X sobre 2. E aqui também, X sobre 2. Nossa convenção vai ser o contrário do que está aqui, porque nós estamos agora da direita para a esquerda. Então, aqui nós temos N. A cortante que era para baixo, agora ela fica para cima. E o momento que estava no sentido anti-horário, agora ele passa a estar no sentido horário. Essa convenção é convenção de sinais para esses esforços sendo positivos. Então, N nesse trecho aqui, ele vale zero. Não tem nenhuma força normal. Cortante, agora, a ponta para cima é positiva. A ponta para baixo, negativa. Então, V aponta para cima, 3X está apontando para baixo, e o 15,5 está apontando para cima. Então, aqui nós temos a nossa função cortante, que vai ser V igual a 3X menos 15,5. Mesma coisa, vamos fazer agora para o momento. Então, o momento que está girando no sentido horário vai ser positivo. 3X, em relação a esse trecho, ele está girando também no sentido horário. Então, ele vai ficar mais 3X vezes X sobre 2. 15,5 está girando no sentido contrário. Então, no sentido anti-horário vai ficar menos 15,5X igual a zero. Então, nossa função de momento para esse trecho vai ser 3X vezes 3X quadrado sobre 2. 1,5X quadrado. Já jogo o 15,5 para o outro lado, ele vai ficar mais 15,5X. E vou fazer a mesma coisa aqui. Para X igual a zero e para X igual a 6. Lembrando que o caminho agora é direita para a esquerda. X igual a zero seria esse ponto. X igual a 6 seria esse ponto. Caminho contrário. Então, o V para X igual a zero vai ficar 3 vezes zero menos 15,5. Então, ele vai dar menos 15,5. Eu estou substituindo os valores aqui na função. E 6. 3 vezes 6 vai ser 18 menos 15,5. Então, aqui ele vai ser 2,5. Momento. Momento na extremidade. X igual a zero. Vai dar zero. Porque é zero ao quadrado. E aqui também dá zero. E momento para X igual a 6, ele vai dar 39. Fazendo a substituição de X igual a 6. Então, aqui nós temos já o nosso quadrinho para essa função. E nós podemos começar a construir o diagrama agora. Então, aqui eu vou representar a força cortante. E aqui eu vou representar o momento fletor. Lembrando que, se houver troca de sinal na cortante, na região do carregamento, nós sabemos que existe um ponto de máximo mínimo para o momento. Então, começando aqui com o trecho 0,6 da esquerda para a direita. Cortante constante positiva. Então, só marcar aqui, ó. 6,5. Constante positiva. 6,5. Nessa região. Momento. Ele começa com zero e vai até 39. Como é positivo, nós sabemos que ele está na parte de baixo do diagrama. Então, aqui eu vou marcar 39. Eu até exagerei. Mas, sem problema. Aqui nós temos o nosso momento de 39. No próximo trecho, observa que essa força aqui, nem precisei dela, porque eu trabalhei da direita para a esquerda. Então, com 4 quilômetros, nem precisou entrar nesse cálculo. Começando aqui, zero cortante é menos 15,5. Então, ela é negativa. 15,5. E, quando chegar em x igual a 6, que é esse ponto aqui, ele é 2,5. Então, ele já teve ali uma troca de sinal. Isso significa dizer que vai ter ali um ponto de máximo ou mínimo. Então, nesse ponto aqui, ele vale 2,5. Nessa troca de sinal, eu vou precisar determinar este cara aqui, ó. Saber qual é essa distância para poder colocar qual é o valor de máximo ou mínimo aqui embaixo. Com o momento aqui, começa com zero e vai até 39. Então, ele faz exatamente esse caminho aqui, ó. Ele chega até aqui, atingiu esse ponto, vem até aqui e fecha a parábola. Mesma coisa, né? Se um caso, para eu saber se a boca da parábola está para cima ou para baixo, vamos dizer assim, amarra um barbante em cada uma das pontas, joga o carregamento por cima. E aí, você vai saber como que vai ser o comportamento dela. Se tiver a troca de sinal, você já sabe que tem um ponto aqui embaixo ou um ponto em cima, dependendo de como está o carregamento. No caso, estando para baixo, esse ponto está para baixo. Como que eu vou determinar esse ponto? Esse ponto, você pode fazer ou igualar a cortante igual a zero. Então, no caso aqui, ó. É um ponto onde a cortante vale zero. Então, eu pego essa equação, vai ficar 3x menos 15,5 igual a zero. Aqui eu vou encontrar x igual a 5,1667 metros, que é essa distância aqui, ó. 5,1667. Pego esse valor de x e substituo no momento. Então, m vai ser igual a este valor de x, vou até colocar aqui, ó. Menos 1,5, 5,1667 ao quadrado, mais 15,5 vezes 5,1667. Que vai dar um momento igual a 40,04167, aproximadamente. Que é o valor deste momento aqui, ó. 40,04167 quilonewton por metro. Está aqui embaixo. Ou você pode calcular essa área, que vai dar o mesmo resultado. Se você calcular essa área, base vezes altura, dividido por 2, porque é um triângulo, você vai encontrar o mesmo resultado que está aqui. Só que, de qualquer maneira, você tem que contar essa distância. Para poder chegar no resultado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like aí, faz a inscrição no canal, ative as notificações. E até o próximo vídeo.